Fala galerinha, como vocês estão aí desse lado, hein, hein, hein? Gente, estamos nos preparando aqui e a gente vai sair agora, a gente vai na praia, só que a gente vai andar, acho que média de 4km, se eu não me engano, 3, 4km, pra gente ir onde tem as piscinas naturais. Vamos lá conhecer essas piscinas naturais, diz que é muito bonito. O horário, na realidade, tem que estar com a maré baixa, o horário me parece que é 11, meio-dia, que dá pra aproveitar lá. Mas a gente já vai sair agora mais cedo, vamos caminhando e logo a gente chega lá e vamos curtindo o ambiente, que é muito lindo. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Isso aqui é sonho de criança, desde criança, né? Vi isso aqui, ó, vi a conchinha, o pessoal pegando conchinha da praia. Não, olha aqui, que lindo! Um dia a gente vai fazer isso, olha aí! Que coisa mais linda! 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí